Boa tarde, Metal.br Estamos aqui no Cian Centro de Incentivo à Arte e à Música Estamos aqui com a banda Crucifixion.br Eu sou o Marcos Trescher e estou de cameraman aqui hoje André Ciriaco, Metal.br e Santana Rock Store Aqui é o Márcio Max Guterres, vocal e guitarra do Crucifixion.br Juliana Novo, também convivendo cita como Darkman, baterista E o Beto Factos, baixista E somos a Crucifixion.br Pois é, criançada, hoje O sexto Máquina Fufana, né, aqui no Cian Com o Morgaroff, com o... O Ligarquia Massacre em Alphaville Esse nome é maravilhoso É, né Esse nome é maravilhoso, né Pra quem trabalhou em Alphaville A vida é sensacional Então, a vontade de destruir aquelas coisas É... É... É lindo É um filme, né Bom, é nome de filme É nome de filme É nome de filme Troca Massacre em Amphill pra Massacre em Alphaville Total destruição Mas é lindo, né Total destruição Ia ser, meu, ia ser E, porra, gente É... Pra mim é uma honra Como fã da banda Tá fazendo esse trabalho com vocês E... A gente queria levar pra público Um pouquinho da banda O trabalho da banda Como começou a banda Quais são os projetos futuros da banda Tá, eu vou falar meio que do começo aí Da raiz da banda Tentar resumir A banda começou em 1996 No momento Crucifixion Aí após A gente foi pra Porto Alegre Aí meio que O pessoal meio que Começamos a gravar uma demo, né É, a gente começou a fazer mais shows Quando a gente foi pra Porto Alegre Aí fizemos a abertura pro Cris Em 2007 E aí depois disso É... Começamos a gravar o nosso primeiro álbum Né Isso depois de ter gravado É, mas assim, cara O lance, assim, cara A gente começou a... A gente não parou de correr atrás Que a gente acredita E aí meio que o pessoal lá Tem banda lá do... Não sei o que Aí a gente tava ali em Porto Alegre E eu mandei mensagem Até pro pessoal de Rio Grande Capicador Pucci O Messi O MSN Aí eu falei Pá, eu acho que eu vou mudar E ia botar Reality Prevision Novo, sei lá Aí eu falei Não, não muda Aí eu... Porra, Abel Aí virou... Por causa de outras bandas Com o mesmo nome Aí a gente colocou o BR na frente Porque tem outra aí Na Alemanha E outra nos Estados Unidos É, e nós apoiamos o BR, tá? Não, não é, cara Isso ficou classificado demais Sempre E é isso que eu quero ser O que eu quero falar, assim Que foi legal Eu conversei com o pessoal de Rio Grande Pô, o pessoal não muda, cara Aí eu falei Pô, a música do Mob Divisions Aí ficou o BR E é Brasil Né, cara E... Então eu acho que casou legal Ficou classiar Não vou mudar não A crucificação aí Porra Então Nosso processo foi um pouco lento aí Pra gravar E lançar o álbum Mas daí a gente conseguiu lançar agora Há pouco tempo Foi ano passado pela Chirigami Records, né? E no final de 2014 foi lançado nos Estados Unidos também E esse ano foi lançado em puta cassete Com uma gravadora holandesa Certo? Na Ale Record Este é o nosso petardo Nosso mais novo petardo Com essa linda de disco, viu, gente? Puta que pariu Esse disco é uma... Desgraceira E... Assim, vocês já fizeram trabalho com algumas bandas de fora Já fizeram trabalho lá fora também, né? Isso Assim, em termos de Brasil A gente abriu pro Crision Quando a gente tinha recém se mudado em Porto Alegre Eu sou muito fã Eu tinha em cassete o Miss For Order Que é um puta clássico E a gente abriu lá junto com outra banda de Porto Alegre E tive a honra de todo mundo louco O Alex, o Max Do mesmo aparelho, assim Muito legal Um puta respeito E, cara, foi surreal E depois teve o lance com Dark Funeral Que a gente tava lançando o... O EP O... O... War Against Christian Souls Foi um EP promocional lançado antes desse álbum A gente abriu pro Dark Funeral Junto com o Gamaboo Cara, aí, assim, aí Vou falar rápido, assim Foi legal, assim Até até o... Eu sou... Ela que mexe com o lance E o cara, assim Porra, não teve Japão Dark Funeral Os caras tinham lançado o EP Os caras curtiram Foi na época ainda da Tumba Produções, então... O Edu O Edu Não, cara, ele foi legal, assim Cara, porra, eu... Tava citando muito Dark Funeral O Diablo lá Os... Secrets Já presentei... Isso... Os clássicos O K7 O DADAL O DADAL O DADAL O DADAL Cara, aí... Pronto aqui, ó Ganhando em mãos Olha só isso Ganhando o dia Que a gente é... Olha só isso Dark Funeral Dark Funeral Dark Funeral Hale Cara, assim, ó A gente tá mostrando a nossa verdade E eu... Porra, eu fiquei surpreso Com o lance do Dark Funeral A gente no camarim Os caras tá... Pá Tendo foto e as fotos lá É, a gente ficou no Dark... É, no... No backstage No backstage junto e tal Foi muito legal Não tem pressura nenhuma A gente foi uma coisa só É Cara, foi uma coisa só A gente, a gente também, no outro ano A gente foi contado para a Grupo Hot in Place lá no Rio Grande do Sul também Só que aí não rolou o Jornal do Brasil Assim, no... Detalhes técnicos Detalhes técnicos Tiramos foto com o Saks É, mas... A gente tava... Graças a isso a gente fez uma amizade com eles Que foi muito legal Que a gente viu na semana passada As fotos com o Cipi Tá, mas eu vou falar de mim aqui Eu vi o Hot in Christ E antes Saber de Crucifixer Quando eu tava lá em Porto Alegre Eu vi em 2005 Hot in Christ Abrego, Starke Pra finalizar Foda A gente até comentou Assim, por trás das câmeras Sobre as... Esse boom De... De bandas vindas do Sul Eu particularmente Eu acho maravilhoso Não só do Sul Mas saindo desse Dessa mesmice Do eixo do São Paulo Não desmerecendo Mas dando um valor maior Para as... Para as bandas... Para as bandas... Em geral, cara Como que vocês observam isso Vocês saindo da cidade de Rio Grande E vindo morar em São Paulo? Eu vou falar rápido assim, cara Eu acho assim, cara A gente tem que acreditar com o que a gente faz A gente tem que ser verdadeiro Acho que não importa tu ter grana ou não Como ela falou antes O lance de demorar De gravação De fazer um disco legal Mas a gente se preocupou com isso Mas ao mesmo tempo Se tu olhar ali Botar Tem um live A gente sempre Pá, meu Foda-se De um amigo em Rio Grande Lá Vamos fazer o live Possession Possession Aí lançamos com o Philip Lá da... Com o partilista da Suécia Que é o Os Cois Surreal Para resumir A gente lançou o Diabolical Prophecies E o In The Shards Of The Obscurity Então aí depois veio o EP O Art Against The Christian Souls E faz assim Respeito, meu A galera Que curte a gente A gente se preocupou Pá, vamos usar o Full End Mas vamos se preocupar com Com a qualidade também E ao mesmo tempo Teve um lance legal Tem músicas antigas aqui Que tem nas demos Que já foram Meio que atualizadas E tem as músicas Destroem a música nova Sabe? Que já tem um pouquinho Do Crucifixion atual Mas assim, ó Curtiram Eu tô evoluindo Eu vou deixar em primeira mão aqui Não sei se notaram Que eu já tô com vocal cultural As músicas desse disco Me dói Assim Mas ao mesmo tempo Eu acho que é uma coisa natural minha Eu convive em Porto Alegre E vi muita coisa E acho que é natural Eu amo metal extremo, cara Sabe? E eu vi muita atitude arrogante Estúpida De certos tipos de coisas Assim É uma forma de crescimento Mas a Crucifixion É isso aqui É obscura arte E vamos tá Vamos tá Fazendo um ser honesto Tem muitas bandas legais Que vêm do sul e tal E a gente veio Mas tipo É que a gente veio do interior, né? É que tem muitas bandas Concentradas lá de Porto Alegre Exato E lá é uma cena assim É um pouco complicada Pra nós que somos do interior Mais fechada Pra nós que somos do interior É mais difícil de entrar Assim como o Crucifio Quando chegou no interior Saiu de Ju e Retro Em Porto Alegre Também foi complicado Também foi Nossa, é só uma É engraçado Mas não Mas tem as bandas de Porto Alegre Que são legais Só que tem esse O problema lá É o fechamento, né? Sim Mas você entrar naquela planeta É difícil Entrar em São Paulo Foi mais fácil Do que entrar em Porto Alegre? Com certeza Com certeza Eu acredito nisso Cara, assim Eu acredito que São Paulo Acho que é mais livre aqui Tem Tem Mas assim As dimensões geográficas Elas Não Eu acho Atrapalham Elas contribuem Não, assim Eu acho que Vou tentar resumir Em relação à capital A gente é do interior gaúcho Como o Cris Então, como eu citou Um exemplo São Paulo O pessoal Foi muito foda Com a gente Abriram Cara, cada um Sobe do palco E faz o trabalho É o metal nacional Na cabeça, tá ligado? Então, cara Como até o próprio Cris Não fala aqui Cara, as caras Vem pra cá Toninho, Ayo Abraçou eles Várias pessoas Na capital Citando Mas, cara Eu não vou falar disso Tem muita boa Tem muito pessoal legal Fiz amizade lá Tem bandas legais também Que estão lutando Mas, infelizmente Mas vamos resumir Em relação à As capitais do Brasil Porque mais aberto São novas ideias É um pouco mais É, a pessoa De outros lugares Também Já é cultural Daqui de São Paulo É cultural E é metal Resumindo Exato É, e quanto mais No interior Mais legal Também Mas isso aí Isso aí serve pro sul Lá Que aí O Grande Sul A gente tem o Porto Alegre A gente trocou O interior do Grande Sul É louco Os caras Vamos fazer churrasco aí Os caras Vamos dormir Caxias Não Não Como é que é Puta Não se sente lá No Vambu Não Não tem noção lá Lajeado Lajeado Ah, lajeado Cara Tá vendo louco Os caras Não, não vem aí Cara Que nem Closfobia O meu filho Se quer que eu dormisse Os caras Falando assim Ó, meu Seguinte aí Tem polícia Tem um monte de carro Aí Lindo demais Foda E Gente Vocês estão trabalhando No disco Não é isso? Sim Os rumores São certos Os rumores O oficial Está escrito Lá no Facebook Não, cara É que nem eu estava falando aqui, a gente está no fato de meio que esquizofrenia, é um mob de visions de esquizofrenia, mas a gente vai continuar insano, estou falando com a cor gutural, mas a blasfêmia vai estar equilibrada. A gente está explorando mais aspectos do death metal do que o black, por isso que a gente colocou lá, mudou o estilo do som que se encaixaria no black e no death metal. É que está um pouco diferente, está mudando aos pouquinhos, mas o pessoal vai ver a mudança mais forte quando vier o próximo áudio. Previsão para lançamento? É ano que vem. É ano que vem. É ano que vem. Estamos em conversação com um novo selo que está interessado no ensaio no Brasil e na Europa. Não, a gente está no ensaio agora passado, pensando em fazer a música que é bem diferente, que a caixa é marcada, a caixa é bem influenciada no áudio de Angel, bem remofe, ela não tem rápido o vocal e o pedal duplo vai estar insano. Então a gente está afim de gravar meio que uma demo para mostrar o que vem. Mas essa música é a mais lenta assim. Mas assim, é uma prévia, mas vai estar off last beat, a destruição vai estar rolando. Não, a destruição vai estar rolando. Não, a destruição vai estar rolando. Quanto mais velho, mais insano. O nosso som está ficando mais complexo. Tudo jóia. Maravilha. Gente, maravilha. Velho, porra, a gente está falando mesmo. Certinho, obrigado ao Crucifixion BR. Lembrando que domingo que vem vamos destruir Jandira Caveira Velha Rock Bar. Exatamente, todo mundo está destruindo. Parabéns ao Márcio, né meu? É, aniversário grande. Fazendo aniversário hoje. E é isso aí. Valeu. Metal Extremo, Metal Nacional. Rio Grande do Sul, Brasil.